olá pessoal bom dia sabadão ensolarado estamos aqui fazendo mais um vídeo no sítio primeiramente vamos mostrar a cachorrada pra vocês estão todos esperando o café da manhã aí a cachorradinha louco para comer um carro uma raçãozinha esse foi mais um vídeo dos vídeos do sítio com os cachorrinhos